Embaixo, do lado da pia, assim, vai estar por ali, colado na parede, assim, da pia. E se em casa eu descer desse jeito e, sei lá, a sua mãe passar e eu tiver assim? Você assalta ela. Ela vai achar que eu tô assaltando a casa. Minha mãe não tá aqui não, ela não mora, ela só vem aquela hora pra trazer a comida.